Onde nós sabemos que as minorias elas são discriminadas E muitas vezes nós percebemos que há uma resistência Em relação àquilo que efetivamente é a manifestação do povo evangélico Porque não há como ignorar A marcha para Jesus é um fato Nós temos aqui famílias, todas as faixas etárias Somos uma parcela considerável da sociedade E eu creio que chega um momento que nós temos que ocupar esse espaço E muitas vezes nós não temos um espaço que deveríamos Nós até entendemos que pode haver qualquer tipo de resistência E alguns setores até mesmo discriminação